Todos são bem-vindos a esse briefing do Itamaraty sobre os aspectos consulares, a dimensão consular de assistência aos brasileiros no contexto dessa grave crise na Ucrânia que está se desenrolando diante dos nossos olhos. É um momento grave, preocupante e um momento histórico. Nós estamos testemunhando acontecimentos históricos e esperamos que o desenlace seja conforme a Carta das Nações Unidas. Vale lembrar que o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, em seu primeiro parágrafo, diz, nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Nós somos as gerações vindouras. Nós, diplomatas, o Itamaraty, o ministro Carlos França, tem o dever e a responsabilidade de desempenhar as suas funções em resposta aos anseios da sociedade brasileira sob o comando do Presidente da República. Nossas funções são quatro. Negociar, representar, informar e proteger. A função de proteger, que eu citei em quarto lugar, poderia muito bem ser a primeira, a de proteger os cidadãos brasileiros no exterior. Temos milhões de brasileiros no exterior e alguns que o embaixador Leonardo Gorgulho, secretário de comunicação de comunicação e cultura, autoridade máxima da área consular, elaborará sobre esses elementos. Então, eu apenas peço aos jornalistas presentes que, após a exposição do embaixador, formulem de maneira muito clara, digam os seus nomes, o meio, o veículo que representam e que procurem ser objetivos e sucintos para oportunizar o máximo número de respostas e os esclarecimentos que todos buscamos nesse momento. Sem mais pelo momento, passo a palavra ao embaixador Leonardo. Muito obrigado, ministro Adriano. Boa tarde a todos. Como o ministro Adriano mencionou, este briefing se destina a tratar exclusivamente da situação dos brasileiros e brasileiras na Ucrânia e do apoio que vem sendo prestado pelo governo brasileiro a esses cidadãos. A Embaixada do Brasil em Kiev, como vocês sabem, permanece aberta e dedicada com prioridade, desde o agravamento das tensões, a proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros na Ucrânia. Desde o início do agravamento da crise, em janeiro, a Embaixada vem fazendo um recadastramento de brasileiros, por meio de formulário digital próprio. Nesse recadastramento, são coletados dados que incluem perfil, telefones de contato, localização e situação familiar. Essa medida é muito importante, porque não há obrigatoriedade de que o brasileiro que chega à Ucrânia se registre junto à Embaixada, o que faz com que alguns deles optem por não informar a Embaixada sobre sua residência ou paradelo. Esse cadastro já tem cerca de 160 nomes. Todos os brasileiros têm sido instados a acompanhar pelas mídias sociais da Embaixada e, por meio de contatos diretos, a evolução dos acontecimentos. Há algumas semanas, têm sido divulgados diariamente alertas consulares aos cidadãos brasileiros na Ucrânia. Para maior alcance e publicidade, esses alertas vêm sendo também difundidos pelo portal consular do Itamaraty. Os procedimentos que estão sendo implementados agora pela Embaixada derivam de plano de contingência atualizado desde janeiro pela Embaixada e por sua ditância militar. São, portanto, medidas formuladas antecipadamente, de acordo com parâmetros logísticos e à luz de diálogo e consultas feitas com fontes ucranianas e internacionais. No momento, as orientações vigentes, conforme esse plano de contingência e, segundo sua última atualização, são os seguintes. Aos brasileiros na capital, Kiev, que permaneçam em casa, seguindo a recomendação das autoridades ucranianas. Solicita-se aguardar novas orientações da Embaixada. Aos brasileiros nas regiões na margem esquerda do rio Dnipro, ou seja, no leste do país, que deixem a região. Trens continuam funcionando. Os que não puderem deixar o país por meios próprios ou de modo seguro, devem deslocar-se a Kiev e contactar imediatamente a Embaixada. Aos brasileiros que estejam em Odessa ou Lviv, que deixem o país rumo à Moldova, no caso dos que estão em Odessa, ou à Polônia, no caso dos que estão em Lviv. Essas localidades estão a cerca de 500 quilômetros da capital, Kiev, mas são bastante próximas das fronteiras com esses países. É mais simples, rápido e seguro que os brasileiros, nessas localidades, usem de meio de transportes locais ou próprios, caso queiram deixar a Ucrânia. A Embaixada do Brasil, ou a de qualquer outro país, não tem condições de fazer operações de resgate. Adicionalmente, tendo em conta que está sendo adotado o toque de recolher nas grandes cidades da Ucrânia, solicita-se aos brasileiros que evitem deslocamentos no período de vigência desse toque de recolher, e que se abriguem em local distante de instalações militares e de infraestrutura energética e de comunicações. De uma forma geral, brasileiros que estejam em condições de deslocar-se por meios próprios para outros países ao oeste da Ucrânia, são orientados a fazê-lo tão logo possível, após informarem-se sobre a situação de segurança local. Temos informações de que isso está acontecendo. Em qualquer hipótese, nossas embaixadas na região estão alertas para, caso acionadas, possam prestar assistência aos cidadãos que deixem a Ucrânia. As embaixadas do Brasil em Varsóvia, Minsk, Bucarest, Bratislava e Moscou já estão em regime de plantão para receber eventuais demandas de brasileiros que necessitem de assistência após deixar a Ucrânia. Estando o espaço aéreo ucraniano fechado ou com severas restrições de circulação, a embaixada pretende implementar, sempre segundo o plano de contingência, a evacuação dos brasileiros que assim o desejarem por via terrestre. Não há momento definido sobre quando essa evacuação poderá ocorrer por via terrestre. São pré-requisitos fundamentais uma avaliação sobre a segurança no trajeto, a disponibilidade de meios e a possibilidade de que os brasileiros beneficiários desloquem-se ao ponto de encontro. Há, portanto, uma permanente avaliação sobre a situação de segurança, que é o aspecto mais importante. Assim que estejam dadas as condições, respeitados esses três eixos que eu mencionei, será feita a evacuação. A embaixada vem considerando, portanto, em coordenação com autoridades locais, com a comunidade brasileira, a melhor forma de fazê-lo e o momento de fazê-lo. O local e o momento em que os brasileiros serão chamados a se concentrar para fins de evacuação serão amplamente difundidos pela embaixada por meio de seus canais de comunicação com a comunidade brasileira. É, portanto, muito importante que todos se cadastrem. Desse transporte, quando ele vier a ocorrer, naturalmente participarão representantes da embaixada. O governo brasileiro, aqui em Brasília, ou por intermédio da embaixada em Kiev, recebeu solicitações de apoio também por parte de países amigos, de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Estão sendo transmitidos aos nacionais desses países as mesmas orientações prevalecentes para os brasileiros. A evacuação a ser organizada pelo Brasil estará aberta a nacionais desses países que puderem apresentar-se no local e hora determinados. Naturalmente, caso necessário, serão providenciados novos transportes, novos comboios. Era o que eu tinha a comentar nas minhas observações iniciais. Então, muito obrigado, embaixador, pelas suas explanações. Podemos passar, então, a uma breve sessão de perguntas, que serão respondidas pelo secretário. Eu gostaria, primeiramente, de dar a palavra à Eliane Oliveira. Eu queria pedir, antes de mais nada, só, embaixador, que o senhor repetisse as capitais que vão estar... O senhor falou da Polônia, falou de Moscou, mas eu não conseguia anotar todos os nomes. Queria também saber se tem ideia de quantas pessoas, quantos cidadãos brasileiros já pediram para sair de lá e se o governo brasileiro cogita, assim que for possível, talvez enviar um avião da Fábio para quem não tiver recursos próprios para sair de lá. Ah, e aquelas três critérios que o senhor falou, também segurança, eu também o senhor falou rápido, eu não consegui pegar os outros critérios. Então, são essas quatro coisas. Desculpa aí. Obrigada. Bem, em geral, eu vou responder a várias perguntas de uma só vez, mas para benefício de todos, eu repito, as embaixadas do Brasil em Varsóvia, Minsk, Bucarest, Bratislava e Moscou já estão em regime de plantão para receber eventuais demandas de brasileiros que necessitem de assistência após deixar a Ucrânia. Quantos brasileiros já pediram para sair? Os contatos que são feitos com a embaixada, em geral, não diferenciam. Eu quero sair ou eu quero ser registrado. O número de cadastrados, como eu informei, já supera 160. O número de brasileiros na Ucrânia é estimado em 500. É possível que boa parte desses 500 já tenham saído, atendendo, inclusive, aos vários alertas que a embaixada vem difundindo já há algumas semanas. E é possível, também, que parte desses 160 cadastrados também já tenham saído por meios próprios. No momento, o foco é registrá-los e, quando for necessário, contactá-los. Se muitos disserem, já não preciso mais de ajuda, melhor. Cogita-se enviar avião. No momento, o espaço aéreo está fechado. Isso não é uma hipótese viável. E sobre os pré-requisitos de segurança para que a evacuação possa ser feita. Eu mencionei uma avaliação sobre a segurança no trajeto. Naturalmente, a segurança é o fator mais importante. Não se quer sair com um grupo de brasileiros para que eles fiquem presos numa estrada, parados, ou sejam submetidos a qualquer tipo de insegurança. A disponibilidade de meios, naturalmente. E a possibilidade de que os brasileiros que desejem ser evacuados possam chegar ao ponto de evacuação. que não necessariamente é algo simples, num contexto de conflito. Muito obrigado. Denise. Denise Crispim, Poder 360. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, ministro. Está aceitando a... Boa tarde, eu gostaria de saber, levando em consideração que a OTAN, pelo menos hoje, não tomou nenhuma decisão sobre uma reação militar em terreno ucraniano, Eu gostaria de saber se há já negociações para a criação de um corredor humanitário, para que não só brasileiros, mas outros nacionais, possam se retirar com um pouco mais de segurança da Ucrânia. e se, em algum momento, a Embaixada Brasileira pediu para que os brasileiros procurem algum tipo de shelter, de... Abrigo. Abrigo. É isso. Obrigada. Por favor, embaixador. Talvez a gente possa fazer uma rodada. Uma rodada, não é? Então, Ricardo. Ricardo de la Coleta Folha. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Ministro, desculpe, embaixador, eu queria solucionar uma dúvida com o senhor, pelo que o senhor falou. Existe hoje uma recomendação do governo brasileiro para que cidadãos brasileiros que estão na Ucrânia, em qualquer parte da Ucrânia, deixem o país? Ou essa recomendação só existe para as regiões no leste do país? Eu queria entender exatamente qual que é a recomendação do governo brasileiro nesse sentido. E sobre a possível evacuação, eu entendo que o senhor colocou que ainda não é possível estabelecer um prazo exato, mas se o senhor poderia dar pelo menos aí uma perspectiva, se a gente está falando de algo que o Itamaraty quer colocar em prática nos próximos dias, nas próximas semanas. E se o senhor pudesse explicar também um pouco como foi esse contato com os países aqui da região. Pelo que eu entendi, são países da região que pediram auxílio do Brasil, alguns deles, não sei se tem embaixadas ou não tem embaixadas lá, e se a gente já está recebendo pedidos aí de cidadãos da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, para facilitar essa evacuação. Muito obrigado. Bom, talvez eu já possa responder essas duas perguntas. Denise, se há negociações para corredor humanitário, para saída em maior segurança, não há algo que tenha sido transmitido oficialmente ao governo brasileiro, mas esse é um desdobramento natural que pode ocorrer. A situação, obviamente, ainda é muito fluida e as coisas estão acontecendo neste momento. Então, não há uma afirmação categórica de que sim, há negociações, nem de que não, não há negociações. Elas possivelmente ocorrerão. Se a embaixada pediu para os brasileiros procurarem abrigo. A embaixada fez recomendações específicas, aquelas que eu li, para brasileiros em diferentes pontos do país, recomendações que variam de acordo com o local de residência desses brasileiros, e apenas recomendou que os brasileiros evitem áreas próximas a instalações militares ou infraestrutura elétrica ou de comunicação. Não chegou a dizer procura em abrigo. Sobre recomendação para que deixe um país. A situação é, de fato, distinta de acordo com o local. No caso de Kiev, que concentra a maior parte dos brasileiros, nós estamos seguindo a recomendação do governo ucraniano. Não estamos criando nada. Essa recomendação é de que as pessoas permaneçam em casa. Há em vigência no país um estado de emergência, há toque de recolher, há lei marcial. Tudo isso leva o governo local a recomendar que as pessoas fiquem em casa. Essa recomendação de que fiquem em casa é também, de certo ponto, interessante, porque não estão dadas as condições de segurança ou logísticas para que essas pessoas sejam evacuadas ainda. Para os brasileiros que residem ou estão, por alguma razão, no leste do país, aí sim é uma recomendação de que deixem a Ucrânia ou, no mínimo, deixem a região e desloquem-se para Kiev. Para aqueles que estão muito próximos, em grandes concentrações urbanas, muito próximos de fronteiras internacionais ao oeste do país, da fronteira da Polônia ou da fronteira da Moldova, a nossa recomendação é que também deixem o país por meios próprios, se assim puderem, porque não faria sentido que saiam de onde estão, bastante próximos da fronteira, e viajem 500 km em direção a Kiev, que fica na direção oposta. Sobre prazos para evacuação, a nossa intenção é fazer essa evacuação assim que as condições permitirem. não há condição de se dizer se isso vai ocorrer em um, dois, três dias, porque as coisas estão ocorrendo de uma forma muito incerta no momento e nós estamos buscando, acima de tudo, fazer uma operação que garanta a segurança dos brasileiros. Contatos com países da região. Não, nós fomos procurados por alguns países da região, vizinhos, para trocar informações, experiências e para solicitar a possibilidade de apoio para evacuação de alguns de seus nacionais. Todos esses contatos estão sendo concentrados na embaixada em Kiev, que, como eu disse, abrigará esses solicitantes em qualquer esquema que venha a ser montado e possa sair de lá. Por gentileza. Identificando o veículo e o nome do jornalista, por gentileza. Senhor Líndio. Pode? Posso. Boa tarde, não tem que trabalhar com a minha opinião. Eu gostaria de perguntar a relação ao plano de resgate. A gente ouviu o Luiz falar em resgatar cidadãos, se o Brasil tem um plano para resgatar, além de evacuar os nacionais que estão na Ucrânia. E uma segunda pergunta. O Brasil pretende rever sua posição em relação à neutralidade do conflito nas próximas horas? Pretende adotar uma declaração de convênio com a invasão de russas, com o meu plano? Por gentileza, você pode passar o microfone do seu colega atrás? Logo atrás? Identificação, nome e veículo. Eduardo Davis, agência da EPE. O senhor embaixador falou de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, que seria um país com o qual tem um contato primário em Paulo. Esses países, por mais, tiveram alguma ideia de quantos seriam os cidadãos caros? E o outro ponto, as garantias de segurança, como é que o português humanitário, como é possível, obviamente, seriam negociadas, imagino que não só o voto por ano, mas também com a CUSA. Seria um todo o país, no contexto, que deveriam ter essa garantia. Mais um. Vitor Goiânia, da Globo News. Também nessa linha do colega, se o Itamaraty está em contato com a diplomacia, com o governo russo, para tentar, enfim, de alguma forma, tirar proveito da viagem recente que aconteceu, para proteger os brasileiros em território ucraniano, se o governo russo pode dar algum apoio nesse sentido? Eu acho que eu posso pegar essas três perguntas. Sobre a existência de plano de resgate, não há plano de resgate, não há da parte do Brasil e, possivelmente, de qualquer outro país. Talvez tenha sido uma expressão, mas, na prática, não há, como eu disse, o espaço aéreo está fechado, há uma conflagração, não se faz uma incursão num país conflagrado a fim de resgatar cidadãos, sem que isso seja muito bem combinado e planejado. Não há, portanto, essa hipótese neste momento. A segunda pergunta sobre se o Brasil pretende rever sua posição de neutralidade, eu não vou responder, o briefing é sobre temas consulares. Sobre as questões do jornalista da EF, quantos são os cidadãos de outros países? Quando nós fomos contactados aqui em Brasília, essa informação não estava clara. É possível que nem mesmo as próprias chancelarias tenham clareza quanto ao número exato. Esse número deve ir aumentando, assim como o nosso número de brasileiros vai aumentando. Os contatos passaram a ser concentrados, como eu disse, junto à embaixada em Kiev. Então, provavelmente, a embaixada terá, neste momento, dados mais precisos, eu não me arriscaria a dizer. Mas eu sei, por exemplo, que em relação ao Paraguai, eles tinham uma emergência mais presente, um cidadão que estava em Odessa, e que recebeu as mesmas orientações, como eu disse, que nós damos aos brasileiros. Que procurem, era um, no caso do Paraguai, mas a essa altura já devem haver outros. Sobre garantia de segurança para o corredor humanitário, eu queria deixar claro que essa negociação não está ocorrendo por intermédio do Brasil ou de nossa embaixada em Kiev. Isso ultrapassa muito a nossa capacidade de atuar autonomamente. Como você disse, teria que envolver vários atores e não é algo que está sendo feito por nossa conta própria. O que não significa é que não vai existir. Finalmente, a pergunta sobre contato com autoridades russas para proteger brasileiros. O Brasil tem contatos permanentes com as autoridades russas e ucranianas com esse objetivo, e não é necessário, não foi necessário, no momento, fazer qualquer pedido específico. Isso faz parte do diálogo e da troca de informações permanente. As nossas embaixadas estão tratando disso. Se houver, quando houver uma situação clara, talvez seja possível fazer pedidos específicos, mas esse momento ainda não chegou. Muito obrigado, embaixador. Apenas um parêntese na questão da F. É necessário uma precisão conceitual sobre neutralidade. O Brasil, a posição do Brasil... Perdão, não sei se foi do New York Times. Alguém usou o conceito de neutralidade durante... A posição do Brasil é de equilíbrio, é de apego inafastável ao direito internacional, às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança e à centralidade do papel desse órgão no encaminhamento de uma solução pacífica. A nossa convicção é de que, quanto mais se deteriora uma situação, tanto mais razão existe para o diálogo. A crise, tanto mais razão... Há mais razão para o diálogo quando ele é mais difícil. E também que o Brasil, não de um modo geral, para usar uma figura de linguagem, não pretende contribuir para fazer rufarem os tambores de guerra. Esses tambores, quando se olha por dentro, eles estão vazios. A posição do Brasil é de viabilizar a paz a qualquer momento, de acordo com a nossa Constituição e com a Carta das Nações Unidas. Isso dito, vamos passar a uma terceira rodada. Eu peço que, em que peço esse parênteses, se atenham à temática desse briefing, que é a temática consular. Inclusive, para prestarmos contas aos brasileiros que estão na Ucrânia e aos seus parentes e amigos e pessoas queridas que estão no Brasil, que são mais de 500 mil. Então, por gentileza, primeiro, o microfone, quem está? O Leandro, por favor. Leandro, prazeres. BBC Brasil. Olá. Eu gostaria só de um esclarecimento em relação a qual será o ponto de encontro para que essa evacuação seja feita e também gostaria de um esclarecimento conceitual sobre a diferença entre operação de resgate e operação de evacuação. Fica claro que o Brasil não vai fazer operação de resgate. de querer entender qual é essa diferença. Poder passar para a colega da frente? Ministro, Juliana Lopes da CNN Brasil. A gente teve acesso pelas redes sociais a um vídeo de atletas pedindo ajuda. Queria saber se eles já estão contemplados nesse número de cadastrados e se há um recorte, pelo menos por enquanto, sobre atletas de outros esportes, não só o futebol, que estão na Ucrânia e querem voltar para o Brasil. Mais uma pergunta para a gente ler. Embaixador, boa tarde. É Fábio Nurakawa do Valor Econômico. O senhor mencionou que a diplomacia brasileira, a embaixada vem emitindo alertas nas últimas semanas aos cidadãos. Queria saber primeiro que tipo de alertas foram esses e segundo se não houve uma recomendação enfática para uma retirada, uma saída para que esses brasileiros deixassem a Ucrânia antes do conflito se escalar da maneira como se escalou. Por que não houve esse tipo de recomendação e se não houve essa recomendação porque a escalada do jeito que aconteceu surpreendeu o governo brasileiro? Por gentileiro, então, professor. Bom, começando pelas perguntas do Leandro. É o ponto de encontro para evacuação. Esse ponto será definido quando a operação de fato puder ocorrer. Tudo indica que ele será em Kiev. diferenças conceituais entre resgate e evacuação. Eu não tenho a pretensão de dar uma explicação muito conceitual, mas, no entendimento básico, a evacuação comporta a retirada de pessoas que estão dentro do país por meios próprios ou por meios do governo brasileiro já lá localizados. o resgate envolveria o envio de algum contingente daqui, meios ou pessoas, a chegada à Ucrânia e aí a retirada. A diferença está basicamente na existência ou não de um elemento de ida, se a gente pode usar essa expressão. Sobre os atletas que pediram ajuda, nós tomamos conhecimento por meio também das redes sociais de alguns atletas publicando pedidos de ajuda. Vários deles que se manifestaram já estão em contato com a embaixada, estão abrigados num hotel em Kiev, devidamente cadastrados e conhecidos em segurança. atletas que são atletas profissionais de futebol têm em seus empregadores um apoio bastante sólido. Vários desses empregadores, os clubes de futebol, estão tentando providenciar a saída de seus jogadores estrangeiros, não só os brasileiros. qualquer cidadão brasileiro, atleta ou não, jogador de futebol ou não, que procurar a embaixada e manifestar a intenção de ser evacuado, será incluído nas listas e será devidamente evacuado no momento em que as condições permitirem. Obrigado, embaixador. Dado o avançado, ah, perdão, depois não. Tem só mais uma coisa sobre as recomendações. De fato, a embaixada vinha publicando já há algum tempo e o Itamaraty reproduzindo no portal consular esses alertas. Esses alertas vinham sendo modulados de forma gradual à medida que a situação recomendava. já no dia 20 de fevereiro, portanto, há quatro, cinco dias atrás, recomendou-se que os brasileiros evitassem Donetsk e Lugansk e saíssem de lá. Alertou-se para a possibilidade de cancelamento de voos para a saída do país, de forma que a coisa estava sendo feita de forma gradual em contato, como eu disse, com outras embaixadas em Kiev. e desde ontem passou-se a implementação do plano de contingência. Muito obrigado. Já avançamos um pouco na duração do nosso briefing e o embaixador tem como evidente uma série de compromissos e de providências que adotar em coordenação com as outras áreas, com as embaixadas, de forma que nós gostaríamos de propor que se fizesse mais uma pergunta e que as demais perguntas, as adicionais, possam ser encaminhadas para o e-mail tradicional de respostas do departamento de comunicação que é imprensa arroba itamaraty com y no final ponto gov ponto br imprensa arroba itamaraty ponto gov ponto br então passamos podemos passar para uma pergunta de fecho desse exercício que nós estamos fazendo de informação à sociedade Boa tarde embaixador ministro Vladimir Neto aqui da TV Globo eu queria um pouco mais de detalhes sobre a situação do hotel eu queria saber por que os brasileiros decidiram ir para o hotel se isso fazia parte do plano de contingência preparado para a embaixada se o governo está pagando esse hotel outros brasileiros podem pedir esse apoio e por fim se fosse possível um perfil desses brasileiros que moram na Ucrânia a gente tem 35 atletas jogadores de futebol mas há outros há estudantes de música erudita por exemplo eu queria saber se eu podia dar um pouco mais detalhes essas pessoas foram para o hotel por variados motivos alguns chegaram a esse hotel como eu disse por recomendação de seus empregadores os clubes de futebol e outros porque a embaixada indicou que eles estando fora de seus locais habituais de residência procurassem hospedar-se em local conhecido seguro e que a embaixada considerava de fácil acesso não essas pessoas vem de outras regiões da Ucrânia e alguns deles esse grupo não é formado só por jogadores de futebol tem pessoas que decidiram sair de suas cidades e ir a Kiev por variadas razões talvez para tentar embarcar num voo talvez para se abrigarem junto a conhecidos e então a embaixada os aconselha e os dirige a hotéis que conhece que sabe que são seguros e de fácil acesso como eu disse a embaixada não paga por esse hotel as regras para que o governo brasileiro possa custear alojamento de brasileiros no exterior são rígidas e dizem respeito sobretudo a situações de hipossuficiência econômica pessoas que possam comprovar que não tem meios de subsistência não é o caso felizmente de nenhum desses há hipóteses de pequenos auxílios pagamento por períodos muito curtos em casos extremos não chegamos ainda felizmente nesse caso outros brasileiros podem pedir apoio claro todos os brasileiros necessitados podem procurar a embaixada e serão devidamente orientados sobre o que é possível fazer o perfil dessa comunidade nós temos segundo as estimativas da embaixada uma comunidade diversa com estudantes profissionais autônomos especialistas em tecnologia da informação atletas e religiosos há também obviamente vários cidadãos e cidadãs brasileiros casados com ucranianos ou ucranianas a grande maioria dessas pessoas é de adultos há um pequeno contingente de famílias com crianças e como eu mencionei a grande maioria dos brasileiros está em Kiev e a grande maioria dos cadastrados junto à embaixada nesse momento está em Kiev são dos 160 praticamente 100 em Kiev as duas maiores outras concentrações estão em Odessa de onde podem sair com relativa facilidade por uma fronteira internacional a coisa de 40 quilômetros dali e Kharkiv que já fica no leste e portanto a recomendação é que se desloquem para Kiev ou deixem o país então renovando os agradecimentos aos jornalistas pela presença a esse evento sempre que nós tivermos novos desdobramentos nós transmitiremos os avisos as redações e deixamos também esse canal aberto com os senhores do departamento de comunicação para atender as perguntas aos questionamentos espero que essa sessão tenha contribuído para lançar luz sobre um tema que é tão importante qual seja a segurança integridade física dos brasileiros nessa região conflagrada muito obrigado obrigado ame Obrigado.